Queridos amigos que acompanham o canal, pra você que acha que já viu todo o absurdo possível em 2020, não é mesmo pessoal? Vamos fechar então o ano com este absurdo maior, vejam só hein gente, o máximo aí do Dow Jones, não é mesmo? Ao longo aí de todos os anos, décadas de subidas, maravilha, não é mesmo? Como costumamos falar Mas esse ano, vejam só, lá pra março, aquela queda monstruosa para agora já passar o recorde de março Tá certo pessoal, é o recorde de todos os tempos, nunca o Dow Jones chegou tão alto Os demais índices norte-americanos estão muito além, mas esse recorde realmente nunca foi batido Então vamos falar sobre isso gente, né? E o mais importante, porque que isso é um absurdo Tá certo pessoal, o mundo aí passando por tantos problemas Vejam aí no Brasil, com certeza né, depois aí do segundo turno, mais uma onda de fechamentos E nada disso importa, logo logo com certeza, não é mesmo? Nosso Ibovespa aqui também vai bater o recorde ali de 119 mil pontos de março E é isso daí. Antes, vejam só pessoal, nossa trilha de conhecimento, não é mesmo? Para análise preditiva, a base da inteligência artificial Do precinho mais barato ao mais caro, uma trilha de conhecimento Tá certo pessoal? Fazer um curso, entender, depois fazer outros exercícios Então está aí muito legal na comunidade mundial de dados Tanto para quem é de tecnologia, como quem quer fazer alguma coisa diferente Na própria área E o nosso canalzinho Mundo de Morfeu Apanhando, né gente? Olha aí, cada dia que passa Mais e mais pessoas saem dos nossos canais Não apenas o pago, mas os gratuitos também Exatamente o mesmo movimento de janeiro Na verdade desde dezembro, né gente? Dezembro teve uma grande alta no ano passado E aí o pessoal foi se desinteressando Ah, não vai cair nada, né? E aí em março teve aquela quantidade enorme de pessoas Então, que pena de novo, né pessoal? Que o brasileiro só toma a vitamina C Quando já está com a dor na garganta Espirrando, não é mesmo? Aí não adianta mais nada Tem que ir para o antibiótico Então para você que toma a vitamina C antes O nosso canalzinho com muito ensinamento Para esses momentos muito difíceis Mas, mais uma vez, né pessoal? Não fazemos indicação de compra e venda Ativos e valores imobiliários Não deixamos ninguém rico Não fazemos trade Nada disso daí Certo? É apenas o bom e velho conhecimento E mais uma vez, né gente? Temos aí os nossos grupinhos gratuitos A procura, né? Diminui muito nesses momentos Mas, né? Quem quiser realmente fazer parte de uma comunidade Está muito legal E o nosso Telegram Apenas um link O link está aí, né? Mas é apenas leitura Maravilha, gente Vamos lá, né? Antes, vamos começar aí Com as nossas brincadeirinhas de sempre Né, pessoal? Olha, 2020 não está para amadores mesmo, hein gente? Realmente O país em que Sérgio Malandro é feito de trouxa Não é para amadores, né? Todo dia Saem de casa um malandro E um mais malandro ainda Quando se encontram Saem negócio, né? Então a vida imita a arte Vejam, né? No G1 Olhem só, né gente? O canal aí Comunista, né? Oficial do Brasil Sérgio Malandro É uma das vítimas de esquema Que embolsou mais de 170 milhões de reais Né? Então É assim, né pessoal? Todo mundo, né? Atrás aí De um ativo, né? Que deixe você rico De um negócio, né? Que não precisa, né? Claro que o brasileiro não gosta, né? De se esforçar muito A maioria, né gente? É óbvio Nós mesmos aqui no canal Praticamente não dormimos E muitas das pessoas aí Nossa, hoje um rapaz Fez um comentário aí No canal Me deixou muito, muito feliz mesmo Do Tesla, né? Mas vamos chegar lá Falou, né? Que o Tesla já está tão grande, hein gente? Olhem só É só um comparativo aí Que eu acabei não trazendo aqui De imagem Mas muito interessante Quem lembra do Najinahas, né? Olha só Najinahas, ele é tão poderoso Praticamente quebrou A bolsa do Rio de Janeiro Simplesmente porque ele era Tão poderoso Financeiramente falando Que ele praticamente, né? Controlava os valores das ações Né? Nos anos 80 ali Quebrou a bolsa do Rio de Janeiro Que coisa Um Tesla, por exemplo Ficou tão grande Né? Um metacapitalista, né? Pessoal, vejam só Passou ali Já do capitalismo normal E virou um metacapitalista É um cara aí Que se quiser, né? Tem um poder Nossa, maior que um rei Praticamente, né? Nos dias de hoje aí Muitos imperadores, né? Muitos reis aí da Europa Não tinham as fortunas Que esses caras têm Né? Saindo por isso Que esses caras, né? Ou Elon Musk nem tanto Mas muitos aí Grandes, né? Metacapitalistas Querem mudar o mundo Querem trazer O socialismo, né? Que coisa, gente Imaginem que um cara Que nem o Najinahas Hoje é dono de uma empresa E ele sozinho Sozinho, sozinho Consegue fazer A própria empresa Valorizar muito Então é isso, né, gente? Estamos nessa era aí Imagina, então Pra quem é brasileiro Vejam aí Né? Esses metacapitalistas aí Deixando os nossos Sérgio Malandros Os nossos Najinahas Para trás Meu Deus do céu Pessoal, 2020 Não está para A brincadeira E aí, vejam só, né, gente? Por isso que Nós perdemos, né, gente? Muitos Muitos Clientes Associados Seguidores, né, pessoal? A gente fala coisas Que não agradam As pessoas, né? Que é exatamente O contrário Da mídia Dos grandes bancos Das grandes corretoras Essa notícia Realmente É sensacional Retomada brasileira Moderada Então, assim Primeiro já começa Retomada Mas moderada É ali, né? Que nem o pessoal Fala aí do meu canal Eu invisto em ações Muito alavancada em ações Mas eu tenho puts, né? Certo? A put, ela faz um head, né? Sem dúvida Mas dependendo do valor Que você tem investido Não há head Que aguente Então você tem que As puts São uma ciência, né, gente? Você comprar meia dúzia De puts lá E tá alavancado na bolsa, né? O pessoal fala Não, eu tenho stop loss, né? Então, poxa Quem passou março ali Como que pode, né? Ter ganhado tanto em ações Aí chega na hora do stop loss Não funciona, óbvio Tá todo mundo morrendo de medo Não é mesmo? Então, é exatamente isso, né, pessoal? Por isso que o nosso canal Aí tá cada vez mais impopular A gente fala, né? O que nós achamos Pelo menos é verdade Nós saímos do muro, realmente E aí os ativos Que o pessoal gosta muito A gente fala mal E perde, infelizmente Mas faz parte, né, gente? Esse tipo aqui, gente Olha só, né? De mensagem que atrai, né? Uma multidão enorme de pessoas Deixar todo mundo feliz, né? Então, esse grande banco, hein? Europeu, um dos quatro maiores Aqui do Brasil Vê cenário binário, né? Para câmbio, olha só Com possibilidade de 4,60 A 6,70 É que nem previsão do tempo, né, pessoal? Fiquei um tempo aí Viajando pelo Brasil Plantando um projeto de Análise preditiva Inteligência artificial Putz, será que vai chover amanhã, né, cara? Vai chover, vai chover Pode ficar tranquilo Não chove, né? Caramba Amanhã, solzão Vai fazer um solzão Aquele torola, né, cara? A tempestade Caramba Que análise preditiva é essa, né? Que essas empresas de meteorologia fazem Que nunca acerta, gente Parece que joga, né? Uma moeda E que coisa, né? Tem... Infelizmente, pior que é verdade, gente De verdade Se você jogar uma moeda Você acerta mais do que algumas empresas aí De previsão de meteorologia E tem muitas empresas De finanças que fazem o mesmo Vejam, incrível mesmo É 4,60 A 6,70 Meu pai do céu E aí vamos começar, né, gente Falando aí Das questões financeiras Trouxemos o Fernando Urich Muito bom, hein, pessoal? Muito bom Tínhamos, né? Apenas um porenzinho ali Do Urich Que ele tinha dito Poxa, né? Que o ouro físico É apenas uma questão, né? De afeto, né? Alguma coisa assim Lá quando, né? Estava uma pressão muito grande Para a venda do ouro Vejam só, de novo, né? Está essa pressão aí Mas muito Fico muito feliz Que ele se posicionou De uma forma aí, né? Um pouco política, né? Nesse vídeo aqui, gente Absolutismo monetário Quem não assistiu Assista É muito importante Ele falou dos juros negativos Vejam só Uma forma, né? Com todas essas moedas aí Que os governamentais, né? Que serão eletrônicos Imagina só ter o real eletrônico Você não pode mais ter o físico, né? Claro, sempre, né? Esses caras aí Gro Groístas aí Eles Sempre falam que é para o bem, né? Para parar a lavagem, né? O dinheiro aí do tráfico Como ser, né, gente? Como ser? Imagina, né? O Geddel ali com 50 milhões impressos Meu Deus do céu Lógico que saiu de um banco É lógico que o banco, né? Está também associado E aceitou essa corrupção Até parece, né? Que uma coisa dessa Vai diminuir A roubalheira Nunca, né? Nunca Muito pelo contrário Então, nesse vídeo Ele fala sobre os juros negativos Uma forma Do governo, né? Forçar mais os juros negativos Mas, principalmente O controle Falou muito bem ali Eu fiquei impressionado, né? Porque o RIT Não é muito de entrar nisso, gente Por que ele não entra nisso, né, pessoal? Isso é ruim Os negócios, né, gente? É ruim os negócios Se posicionar de novo Como a gente se posiciona aqui Politicamente Falando mal Às vezes de um ativo, né? De um Até mesmo de empresa Gente, não é confiável Não entra Então, isso faz mal Para os negócios, né? Então, como nós aqui Somos CLT Nem temos, né? Tanta Preocupação com o lucro Tanto que a gente não tem aí Propaganda em lugar nenhum Só falamos aqui O boca a boca Ali na nossa comunidade Para levar, né? Na verdade Conhecimento para as pessoas Vejam esses cursinhos Que a gente faz aí Preço de, né? Então Claro, né? O business dele Eu não acho errado Muito pelo contrário Ele tem que mesmo investir Ele fala de uma forma Muito certa, né? Isso não é uma crítica De forma alguma Mas ele não fala mesmo, né? É uma questão aí Clara E ele falou bastante Disso Que a gente sempre fala Aqui, né? Pessoal, Pix Essas moedas eletrônicas aí Vão trazer um controle Imagina o governo Saber de todas As suas transações Isso é Nossa, gente Mas nem, né? Mas nem em 1984 O grande irmão Sonhava com isso daí Que era possível Lixe, Stalin Ficaria com a boca cheia d'água E eu fui lá no vídeo dele E falei Ulrich, ainda tem um ponto, cara Que você precisa pensar A questão do imposto, né? Gente Vejam aí O reset, né? Para 2030 Falando, né? Que ninguém vai ter nada E vai ser todo mundo feliz Imaginem que maravilha, né? A gente fazer Que nem a Argentina fez ali Imposto sobre grandes fortunas O pessoal que é rico na Argentina Lógico Já ficou morrendo de medo Já transferiu tudo Para outro país E aí Começa com 25 milhões 50 milhões, né? Realmente pega ali Só os muito ricos E vai baixando Pega o cara que ganha 10 mil Pega o cara que ganha 5 mil Imaginem, né? A gente pega então Um governo aí De extrema esquerda Ele já entra Você dorme, né? Vai dormir ali E aí Na calada da noite Eles aprovam rapidão A lei já deixa os bancos No esquema, no jeito Você acorda Opa, já assumiu o dinheiro Da sua conta Porque foi, né? Para os mais pobres Para a igualdade Que eles tanto falam aí De gênero, de raça Olha que maravilha, pessoal Que mundo Está se formando Então para Abenza e para O Richard Eu só coloquei Essa questão E ele falou Muito bem falado A melhor política social É uma moeda boa Uma moeda que ao menos Mantenha seu poder de compra De que adianta Dar auxílios E mais auxílios Se o preço não para De aumentar Meu Deus Dá com uma mão E tira com outra E ainda colocam A culpa nos empresários Inflação é desordem social Então de novo, né, pessoal Imagina aquele cara Que não gosta de risco Não entrou E nenhum ativo de risco Ficou só na renda fixa Ali Meu Deus Ganhou 2% no ano E perdeu 25% já Com o IGPM Então sensacional Essa fala E isso, né, gente Traz outros gatilhos Que a gente vai falar Ao longo do tempo Imaginem, pessoal Imagina os governos Que estão se formando Exatamente com esses Metacapitalistas Que mandam Que dão o dinheiro Para todos os movimentos Imagina daqui a muito pouco tempo O governo vai ter Acesso total Aquilo que você compra Vai ter Um certo controle Sobre o que você vota Veja essas últimas eleições Aí Meu Deus do céu Terei o que falar E ainda Quem sabe Vai evoluir também Para tudo que for imóvel Também estar cadastrado ali Em um sistema central Meu Deus do céu Gente Isso daqui Realmente estamos Indo aí Para algo Muito perigoso Maravilha Pessoal E aí O que estamos falando Esse Morfeu De novo Falar que é um absurdo 30k Por quê Porque Olha só Down Jones 13% Passa de 30 mil Pontitos Melhor mês Desde 87 E como vamos demonstrar 30 mil Nunca teve Russell 2000 Aí também Até 20% Melhor mês De sempre S&P Energia aumentou 37% Melhor mês de sempre S&P Finanças 19% Melhor mês de sempre S&P Indústrias Até 18% Melhor mês de sempre Que coisa A gente Então voltamos A falar aquilo lá Que comentamos Já desde o ano passado O nosso canalzinho Se pauta nisso As pessoas falam Vocês torcem Para a queda Muito pelo contrário Como queríamos Muito Que tudo Subisse para sempre Que todo mundo Fosse feliz Aquele paraíso Comunista Lindo Que não tem Pobres Mas a realidade É dura Realmente Então Desde lá O ano passado A relação Do lucro Das empresas Versus O preço O preço Já estava Muito fora As vendas Caindo Uma crise Já começando A crise Das ripples O governo Já tem De novo Que entrar Com dinheiro Para ajudar As empresas E aí Tem um Y Um Y Podemos chamar De Y Então caiu Aqui Bem em março Vejam só E aí Deu uma disparada Aqui Vejam quanto Passou Incrível Mesmo Meu Deus do céu Não desculpa Gente Isso aqui Isso aqui Isso aqui não é Março Deve ser 2008 Porque aqui Com as datas Muito Grandes Desde 1900 Desculpa Isso aqui Deve ser 2008 E aqui Em cima Então Essa pequena Perninha Que é a queda De março E aí Já voltou Então A disparar Vamos ver Para outros ângulos Também Vejam Olha os maiores Símbolos Dos dias de hoje Nikola Não o Tesla Só Nikola Uma empresa De caminhões elétricos De 13 bilhões De dólares Com receita zero E nenhum caminhão 13 bilhões Meus amigos 20% Quase um dia Aí vem o pessoal Mas cara Essa empresa O pessoal defende Cara Essa empresa Vai ser a maior Empresa De caminhões Do mundo Tá bom Gente Pode ser Mas Ela ainda não produziu Nenhum caminhão Meu Deus do céu É que nem as empresas Do Eike Batista Vão ser maravilhosas Mas Eike Você não está tirando Um minério do solo Um petróleo do mar O que você está fazendo Não Mas vai ser O bicho Então Aí está gente 13 bilhões De dólares Meu Deus E sobra Para tudo que Vejam aí A Repo XRP Muita gente gosta Também Também sobe 110% E volta A ser a terceira Maior moeda Então é isso Gente É todos os ativos Subindo Absurdo E o ouro Meus amigos O ouro O ouro Tirando que É um claro sinal Que os investidores Estão aí Muito felizes Muito ansiosos Não estão nem Se protegendo mais Será Será que isso Também não é Um grande Processo especulativo Para as pessoas Sardinhas Pequeninhas Verem também Nossa Até o ouro Está caindo Então eu vou nessa E aí de novo A pessoa fica Para as pessoas Que sempre Quando bate O ouro Bateu 2 mil Dólares A onça Morfeu É hora de fazer Esse preço médio Então gente Que bom Que a gente passa Por isso Para as pessoas Aprenderem Que são esses momentos Realmente De fazer preço médio Para quem quer Se posicionar Em um ativo Seja ele qual for Mais uma vez De forma alguma Uma indicação É só para as pessoas Que perguntam muito Quando o ativo sobe E aí o nosso querido amigo Tavi Costa Sempre nos alertando Vejam só Janet Yellen Está de volta Que maravilha O balanço do Fed Voltou a expandir O valor agregado De títulos soberanos Com rendimento negativo Acaba de atingir Outro recorde Enquanto isso A mídia está dizendo Que esse é o fim Double market do ouro É hora de acumular posição Em metais preciosos Isso O Tavi Costa Falando Ele sim Indica Ativos Porque ele tem Afinal de contas Uma corretora mesmo E é incrível Pessoal Que coisa Estão realmente Foi um ouro Acabou Agora Daqui para frente É só maravilhas Imagina então Quando Como a gente falou No vídeo anterior Realmente Essas curas Chegarem no mercado O pessoal começar Meu Deus Será que a bolsa Bate 200 mil pontos Vamos entrar Vamos entrar Realmente É de cada um A única coisa Que com certeza A gente sabe Ensina sempre No nosso Patreon É que Sempre que tem Uma grande alta Tem que tomar Muito cuidado E vejam aí Falando em relação Aos outros índices Deixa um Dow Jones Então muito para trás Vejam o S&P 500 O UOL O período máximo Sempre Uma subida Incrível Mas também Vejam em março Caiu E já passou Faz tempo Mas nada Se compara Pessoal A Nasdaq A bolsa De tecnologia Afinal de contas Não é mesmo Tecnologia Está sendo aí O grande Concentrador De especulação Vejam o quanto Deixou Para trás Então de novo Claro que a tecnologia Teve Uma grande importância Nesse momento Que a gente passou Todo mundo em casa Mas também Não é para tanto E aí Só para fechar Mas será mesmo Que Poxa pessoal Como é bom Realmente nesse sentido A bolsa É o melhor Porque como que a gente sabe Para saber O ouro está caro É difícil De responder O real Está caro O dólar está caro Cara Parece que ainda está barato Perto de tudo Que o Brasil está passando O bitcoin está barato Poxa É difícil de saber Com o histórico Que a gente tem A gente não sabe O quanto Dessas pessoas Que estão comprando São realmente Holders Ou são Especuladores Puros Mas a bolsa Realmente tem Essa facilidade Que é exatamente Essa relação Quando então Os ganhos Olhem só Em laranjinha Aqui Se afastam muito Do valor da ação Um grande problema Se aproxima Gente Nada Você tem Um gráfico Que é o recorde Mesmo É esse Nada Nunca chegou Perto disso Vejam só Na ponto com A distância Então Que o valor O lucro Teve Na crise financeira Nem tanto Olha que incrível Porque estava Realmente mais Concentrado Nos ativos Alavancados Do subprime E aí Meus amigos Vejam Uma boquinha De hipopótamo Como essa Realmente Nunca Vimos Ixi 87 Aqui Coitados Foram Nada Na dica Perto do que A gente está Vendo aqui Meu Deus Gente Imaginem Quando essa Boquinha Se encontrar Maravilha Pessoal Então é isso Mais uma vez A gente sempre Chato Dando os nossos Alertas O pessoal Fica bravo Com a gente Mas de novo Quem está Muito comprado Na bolsa Não deixe Pelo menos De fazer Um Red Nem Putz Não pense Que você está Se protegendo A bolsa Com bitcoin Nem mesmo O ouro Pessoal No momento Que cai A bolsa Muito forte O ouro Também perde Então o seguro Naquele momento Para você Não perder Muito Realmente São as Putz E Pense aí Nos ativos Antifrágeis Aí Cada um Tem que decidir Exatamente O que é Esse antifrágio Nesse momento Pois fica Cada vez Mais difícil Com tanta Especulação Agindo Sobre O mercado Maravilha Pessoal Então mais uma Vez Entre as nossas Comunidades Curtam nosso Vídeo Curtam nosso Canal Um Grande Abração